Aperaçada E ela vai Marcelo, passou de manhã a água, olha que ela pega lá É Aperaçada, tá cheio de peixinho Cheio, lotado Aqui tinha dois que a gente chegou aqui O pão roce e o pão O pão italiano e o pão italiano Ah, eles nunca explosam comigo não sabe O pão italiano e o pão italiano O pãozinho é bom Tem costas Então, aqui ó Lá de cá é lotado É Lá de cá é lotado Cuidado que eu fiz a escorregadinha Depois da corda ali Lá de cá é lotado Tá lindo lá Vem Vem Agora Vem Vamos Vamos Tô 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 Não Não, 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 não... Vamos lá, é Vamos, Marcelo Vai tirar a brisa agora, ele é? Vou tirar Vai ali, olha Aqui não, porque aqui, olha Chega a barca na cordinha Depois da corda, olha Aqui, filho, olha Mas é areia aqui, olha Vai andando assim, olha Vai passando pela areia, não boia Vai andando Vai com o tênis mesmo Tá bem, velho Bom, porque aí vem a cacela, talvez, eu estou doente Nossa, tá bem menino Eu, vou... Eu também não Eu aqui não Eu aqui nem na roca, eu não vou aguardar Você tem que abrir a... Deu lá de lá, lá na sua vida E aí, gente, olha aqui, olha aqui. E aí, gente, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. E aí, gente, olha aqui. Tá morrido, velho, eu não vi a vida, ela é morta aqui Olha lá, já parece um pé de empato, né? Isso, vamos lá É possível, Marcelo? Sim Olha, irmão, lá, cara Também tá? Sempre fui, mano Ah, não é empatado? Olha o encarnão aí Dá um pato Dá um pato Dá um pato